Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o uso de boné e chapéu e a correlação com a queda de cabelo. Então, doutor, usar chapéu e boné faz cair cabelo? Sim, faz sim. Lógico que não é uma causa principal para aqueles pacientes que já tem uma tendência de alopécia androgenética, mas, sabe-se, e alguns estudos comprovam, que por o fato de você ter o uso do boné ou do chapéu, você pode provocar algumas situações que contribuem para a queda do cabelo. A mais evidente é que se você usa um chapéu ou um boné muito apertado, naquela região onde você está apertando, já vai ter uma vascularização, um aporte vascular, uma circulação prejudicada. Só pelo fato de ter uma circulação prejudicada e até mesmo a compressão do folículo capilar, você já vai piorar as condições metabólicas para que ele produza os fios. Então, aquela pessoa que usa boné todo dia, aquele profissional que usa capacete de proteção, usa boné no trabalho, os policiais que usam aquelas, ou boné, ou então aquelas coberturas que eu não sei o nome técnico, mas parece uma canoinha, um barquinho. Todo mundo que, as mulheres que usam rabo de cavalo ou penteado com tração, tudo isso interfere sim na queda capilar. Então, você que usa chapéu ou boné no dia a dia, pode sim contribuir para a queda capilar, porque essa compressão no folículo prejudica o aporte, a oferta vascular de sangue. Então, uma oxigenação piorada, uma nutrição piorada daquele folículo e o uso recorrente e constante vai prejudicar o ciclo de produção e reposição dos fios. Além disso, também o uso do boné por tempo crônico, prolongado, diário, vai promover um abafamento dessa região. Então, o suor presente com abafamento também pode desencadear o surgimento de doenças no couro cabeludo, como micoses do couro cabeludo, dermatites do couro cabeludo, tudo circunstâncias que prejudicam também a qualidade da haste do fio, ou então até mesmo do estímulo e da produção de fio pelos folículos capilar. Espero ter respondido a sua pergunta. Se você gostou desse vídeo, divulgue, siga-me nas mídias sociais, no canal do YouTube e comente, porque é através dos seus comentários abaixo desse vídeo que eu consigo produzir materiais para vocês. Também aproveito para deixar aqui o convite a baixar o e-book gratuito que preparei sobre alopécia e queda capilar para vocês. Um abraço e até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri